Oi gente, tudo bem? Eu sou o Mascavo Júnior e esse é o Agenda WEBS. Estão abertas as inscrições até o dia 2 de agosto para a residência universitária indígena. Está sendo oferecida uma vaga para homens cis ou trans. Mais informações no link que está na descrição do vídeo. Também estão abertas as inscrições para projetos inovadores de incubação. Se interessou, acesse o site niet.efs.br. Lá você encontrará mais detalhes. No dia 28 de julho, às 18h30, acontecerá o lançamento da FLIFS, Festival Literário e Cultural de Feira de Santana. Será no Sesc Centro, que fica na Praça Carlos Bahia. E a TV Olhos d'Água está completando 25 anos. E eu quero convidar você para deixar um depoimento para a gente, um videozinho de até 30 segundos. Você pode mandar pelo nosso Instagram, arroba TV Olhos d'Água, ou pelo e-mail tv arroba uefs ponto br. Conto com você. Até a próxima.